Muitas coisas vão se colocar contra você, pessoas vão te dizer para desistir, você vai enfrentar desafios que vão fazer te querer desistir todos os dias, você vai sentir como se a vida estivesse te derrotando rapidamente, lendas não são definidas pelos seus sucessos, mas sim por como elas se recuperam de suas falhas, as conquistas que tive só foram possíveis porque eu me recuperei das derrotas, dos momentos em que eu me perguntava se valia a pena, se eu estava desperdiçando meu tempo, se eu era bom o suficiente, as pessoas vão pensar que você é louco e às vezes você vai pensar o mesmo, você vai questionar a si mesmo, é preciso coragem para passar por isso, para continuar mesmo que as pessoas riam de você, foi difícil, não foi fácil, quando eu estava deitado na rede olhando para o céu e me perguntando se eu conseguiria fazer isso, eu me questionava, quando você tem um sonho, você precisa tomar cuidado com aqueles que querem destruí-lo, você não pode permitir que isso aconteça, esse é o maior desafio e é necessário olhar para as pessoas que estão em sua vida, com quem você está se cercando, é necessário remover as pessoas que sugam a sua energia, que desencorajam você, elas vão rir de você, você precisa parar de depender do apoio dos outros e olhar para dentro de si mesmo, o leão em você nunca recua, imagine adotar a abordagem do leão para a vida, eu não vou recuar, um leão não recua por nada, você precisa dizer a si mesmo que consegue fazer isso, você é mais poderoso do que pensa, é mais forte do que imagina, você pode sobreviver mais do que pensa, é mais capaz do que pode imaginar, foi necessário eu enfrentar uma rejeição, muito riso e muitos nãos, para chegar onde eu estou hoje, desfrutando do sucesso, era necessário que eu enfraquecesse isso e eu digo a você que, quando estiver enfrentando essas rejeições diariamente, não diga que teve um dia ruim, diga que teve um dia para desenvolver o seu caráter, podemos ser participantes ativos em nossa vida ou podemos ser vítimas, antes de qualquer coisa acontecer, você tem que acreditar em seu coração que é possível, que você pode ser isso, é nesse momento que sua mente tem de mudar, você tem que começar a pensar que é o homem ou a mulher mais corajoso do mundo, você tem que proteger sua mente e se preparar para o dia que a vida te reserva, construa a confiança e a autoestima, a coisa mais difícil do mundo é acreditar em você, acreditar que você é especial, que é diferente, que é destinado a ser alguém, a coisa mais difícil do mundo é apesar de todos os medos, preocupações, dúvidas e sentimentos de inadequação, acreditar em si mesmo mais uma vez, ser o melhor que podemos ser, e não importa o quão difícil seja, quantas pessoas tentem te derrubar, temos de estar dispostos a lutar, temos que estar dispostos a ir longe, temos que estar dispostos a nos sacrificar, trabalhar duro, perseverar, acreditar em nós mesmos, mesmo quando ninguém mais acredita em nós, isso é o que nos torna grandes, isso é o que separa os vencedores dos perdedores, por isso quero encorajá-lo hoje a acreditar em si mesmo, acreditar que você é capaz de alcançar qualquer coisa que você definir, acreditar por mais difícil que seja, você tem o que precisa para superá-lo, você tem a força, a coragem, a determinação, a resiliência, a autoconfiança para enfrentar qualquer desafio que surge em seu caminho, você é um leão e nunca recua, você nunca vai recuar, você nunca vai desistir, você vai continuar lutando, vai continuar pressionando e vai continuar acreditando, e quando o fizer vai alcançar grandes coisas, alcançará novos patamares e inspirará outros a fazerem o mesmo, então continue acreditando, continue lutando, você nasceu para vencer. Gostou desse vídeo? Quer receber mais conteúdo motivacional gratuito? Faça parte do nosso grupo oficial do Telegram, clique no primeiro link da descrição e tenha acesso imediato a conteúdos exclusivos de motivação, mentalidade e riqueza que vão te ajudar a criar uma vida extraordinária, te aguardo lá! Tchau! 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 Tchau!